Tô ligeiro, sempre atento, de longe só observo o trabalho com a visão Sempre mandamos papo reto, quantos lo que acha que é pá Paga de se adiantar, diz que faz e acontece Cuidado pra não tombar, nas voltas que o mundo dá Vacilão fica ligado, sempre dando pé na quebrada, tá embaçado Pegar no fuzil não quer, roubar banco não quer Só atrasa trabalhador e intimida as mulher Malandrão bate no peito e fala que é criminoso Rouba bolsa e celular, só pensa em atrasar os outros Primeiro mando avisar, para de vacilar Se andar fora da linha, o quadroquina vai cantar Pararapapapá, pararapapá Se correr o bicho pega, cuidado pra não tombar Pararapapapá, pararapapá Malandrão, toma cuidado com a louca que o mundo dá Se andar fora da linha, o quadroquina vai cantar Tô ligeiro, sempre atento de longe Só observo o trabalho com a visão Sempre mandando os papos reto Quantos lo que acha que é pá Paga de se adiantar Diz que faz e acontece Cuidado pra não tombar, nas voltas que o mundo dá Vacilão fica ligado Sempre dando perna quebrada, tá embaçado Pegar no fuzil não quer, roubar banco não quer Só atrasa trabalhador e intimida as mulher Malandrão bate no peito e fala que é criminoso Rouba bolsa e celular, só pensa em atrasar os outros Primeiro mando avisar Para de vacilar Se andar fora da linha, o quadroquina vai cantar Pararapapapá Pararapapá Se correr o bicho pega, cuidado pra não tombar Pararapapapá Pararapapá Malandrão, toma cuidado com a louca que o mundo dá Se andar fora da linha, o quadroquina vai cantar Pararapapapá Pararapapapá Pararapapapapá Legenda por Sônia Ruberti